Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e bendito nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa comunhão ao redor da Palavra. Nós, que cremos na mensagem de Malaquias capítulo 4, conhecemos as promessas que Deus tem feito para nós através de sua Palavra confirmada pela mensagem pregada pelo anjo de Apocalipse 10.7. Veja, o profeta, veja, dentro desse ministério, ou melhor, dentro dessa pele humana estava o Filho do homem e o Filho do homem é Jesus Cristo. Portanto, a Palavra falada é a semente original. Nós, como igreja, somos o sacerdócio. De acordo com Apocalipse capítulo 5, ele nos comprou com seu precioso sangue e nos fez reis e sacerdotes. Ele não nos fez profetas, muito embora nós temos percepção profética, mas nós não somos profetas. A percepção profética é para receber a Palavra para o dia que nós estamos vivendo. Essa percepção capaz de captar os mistérios que estavam escondidos dentro da Palavra e que seriam revelados nesses últimos dias pela mensagem do anjo de Apocalipse 10.7. Especialmente aquele segredo que João não pôde escrever, que foram as sete vozes dos sete trovões de Apocalipse 10. Mas esse segredo seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Quando ele tocasse essa trombeta, esse mistério estaria revelado através do ministério dele. E esse grande segredo foi a manifestação do Filho do Homem. Então, essa mensagem, ela está sustentada pela Palavra de Deus, porque o profeta precisa ser vindicado pela Palavra. E sendo ele a voz de Deus, passarão os céus e a terra, mas a sua Palavra terá que se cumprir. E nós não podemos trabalhar no canal em que ele trabalhava. Ele era um profeta e sendo profeta, a Palavra só vem ao profeta. Veja, nós não estamos aqui para encontrar códigos dentro da Bíblia e querer decifrar esses códigos. Não, a Palavra vem ao profeta, revelada ao profeta, ela estava escondida ou selada dentro da Escritura. Então, Deus envia esse profeta de Malaquias 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10 e 7, para abrir esses mistérios a fim de produzir a fé para o arrebatamento. Agora, o Mombrana é um filho do homem. Ele não é o filho do homem. O filho do homem é Cristo. Veja, nem mesmo a coluna de fogo é o filho do homem. Veja, aquela coluna de fogo, ela tem que estar encarnada num homem para se alcançar, então, esse ofício de filho do homem. Filho do homem é herdeiro de tudo aquilo que Adão perdeu. Veja, Adão era rei, profeta e sacerdote. Ele perde tudo isso, cai no tempo. E veja, esse título de propriedade estava na mão de Deus, aguardando todos esses anos, até que surgisse em cena um parente redentor para recuperar os títulos de propriedade. Então, veja, ele toma esses títulos em Apocalipse 6, desce em Apocalipse 10 com esses títulos na mão, veja, põe um pé na terra e um pé no mar e traz, então, aquele domínio que Adão havia perdido, veja, aqui no tempo do fim, de acordo com a profecia, que haveria luz no entardecer e como foi nos dias de Sodoma, assim também seria nos dias da vinda do filho do homem. Então, o filho do homem é Jesus Cristo em seu tabernáculo, que é a igreja. Então, na mensagem dos ungidos dos últimos dias, Rubana falando sobre esses personificadores que se levantariam no tempo do fim, veja, fariam tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, mas não é possível enganar um eleito, mas eles seriam muito parecidos com o verdadeiro. Veja, e somente quem tem percepção profética, somente os que têm o entendimento claro da palavra é que poderiam discernir esse espírito de tão parecido que seria no tempo do fim. Há já visto, de acordo com o padrão bíblico, que todo o avivamento sempre produziu gêmeos. Nós temos lá, no livro de Gênesis, Caim e Abel. Depois nós temos Jacó e Esaú. Depois temos Davi e Absalão, Jesus e Judas. E durante as eras da igreja, o Espírito Nicolaita e o Espírito Santo. Veja, isso são coisas que a gente tem que entender para poder compreender como é que o diabo está operando nesses dias para enganar as pessoas. Então, na mensagem dos ungidos dos últimos dias, parágrafo 262, nós conhecemos muito bem esse parágrafo e é muito citado pelos pastores que pregam esses mistérios do tempo do fim. Então ouçam, notem. No mesmo dia quando esse mensageiro, veja, não quando ele começar, primeira puxada, segunda puxada, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem. Veja, isso é o que nós chamamos de a abertura da palavra. É o que nós temos aqui no Tempo do Fim. Veja, a primeira puxada, cura. Segunda puxada, profecia. Terceira puxada, a abertura da palavra. Veja, esse ensinamento, de acordo com Joel 2, que faria descer a chuva temporã sobre a igreja. Veja, agora, veja, a abertura da palavra, os mistérios revelados. Não mais, não há ordem mais superior para revelar a palavra do que os profetas. Então não se trata de nós termos habilidade para decifrar mistérios. Não, nós jamais teríamos condição de entender esses mistérios se não fossem revelados pelo anjo de Apocalipse 17. Veja, mas a única maneira do profeta ser um vindicado é pela palavra. Então, todo esse ensinamento profético tem que estar corretamente abalizado pela Escritura. E lembre-se, a terceira puxada foi a abertura dos sete selos para revelar a verdade oculta, que tem estado selada na palavra. Então não é alguma revelação de algum mistério que está fora da palavra. Não, seria algo que está na palavra, porém estaria selado. Veja, e o ministério desse anjo seria revelar esses mistérios para a igreja a fim de produzir a fé de arrebatamento. Então, veja, é então nesse dia quando esta coisa é para acontecer que Janes e Jambres, os personificadores, aparecerão novamente. Veja, tal como eles fizeram quando Moisés apareceu com a palavra original para dizê-la, eles aparecem para personificá-la exatamente certo. Qual foi a diferença entre Janes e Jambres e Moisés? Janes e Jambres operaram os mesmos sinais que Moisés operou. Mas a diferença é que os sinais que Moisés efetuou ou demonstrou tinham vozes. Janes e Jambres, nenhuma voz. Veja, então veja, o profeta precisa ser vindicado pela palavra. Então seguindo, veja, agora há três coisas que nós vamos dizer antes de encerrarmos. É só isso. E eu quero que vocês ouçam muito bem agora ao encerrarmos. Três coisas, lembre-se, três coisas foram cumpridas. Três coisas estão diante de vocês nesse exato momento. Olha o que está dizendo o profeta. Neste exato momento. Primeira, o mundo está na condição de Sodoma. Jesus disse que isso aconteceria. Vejam, a perversão. Nossas mulheres tentando agir como homem. Nossos homens tentando agir como mulheres, afeminados, podres, imundos, depravados, endemoniados. E não o sabem. A Bíblia disse que isso aconteceria e é onde está. Segunda coisa, é nesta hora, de acordo com a Escritura, que Janes e Jambres aparecem. Segundo lugar. E em terceiro, é nesta mesma hora que o Filho do Homem há de ser revelado. Veja, esse é Cristo. Veja, esse é o mistério da palavra feita à carne. Isso é aquilo que não estava escrito em Apocalipse 10, mas seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo, o segredo que João não pôde escrever. Ou seja, o mesmo Senhor descerá do céu com a Larindo, a voz e, por último, a trombeta de Deus. Seguindo, então. Então, aí está seu crente. Seu crente manufaturado, Janes e Jambres, fazendo sinais e maravilhas, mas eles não têm mensagem. Veja, isso é o incrédulo. Há a palavra genuína, se destacando, vindicada, há o crente manufaturado, personificando-a, e há o incrédulo rejeitando a coisa inteira. Mas Zacaria disse, haverá luz no entardecer, ou seja, a palavra estaria em carne humana outra vez. Meu irmão, medite nisso. Veja, somente o profeta genuíno é que tem uma mensagem e dentro dessa mensagem é um germe de vida e esse germe de vida é para ser materializado no ventre da verdadeira igreja. Nenhum homem possui essa semente, somente o filho do homem e o filho do homem é Cristo. Ele encarnado, usando um profeta. veja, o véu de carne, velado para os incrédulos, mas revelado para nós, os crentes, nesta hora tão tremenda. Deus te abençoe, deixe aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.